De quem é a voz? De quem é a voz impressa nas páginas de O Vale? De quem é a voz que viraliza nas plataformas digitais do jornal? Jornal que é líder absoluto de alcance e engajamento no Vale do Paraíba? De quem é a voz que questiona supersalários, votações vacti-vucti, contratos suspeitos e também a farra com o dinheiro público? De quem é a voz daqueles que, em nome da transparência, foram até os tribunais para garantir, por exemplo, que o leitor talbatiano soubesse as patuscadas praticadas com o dinheiro público por parlamentares da cidade. Tem político em Taubaté comendo até quatro rodízios em uma só refeição. Tem vereadora, como a vereadora Vivi da Rádio, que comeu seis lanches, uma pizza e ainda encontrou um espaço para tomar um refrigerante, um suco e um cafezinho na mesma refeição. Quando o assunto é dinheiro público, tem gente que se lambuza, não é verdade? Mas, afinal, de quem é a voz que investiga, apura com isenção e exatidão, com a pluralidade obrigatória ao bom jornalismo? De quem é a voz que, com ética e respeito ao contraditório, expõe, traz à luz da verdade o que políticos buscam manter debaixo do tapete? De quem é a voz que brada por um jornalismo independente, apartidário e absolutamente imparcial? De quem é a voz daqueles que lutam diariamente para trazer à luz o que é mantido às sombras? Afinal, a democracia morre na escuridão. Afinal, de quem é a voz? De quem é a voz que, em tempos de fake news, quando um tsunami de boataria invade a sua timeline, mantém um jornalismo crítico, imparcial e independente, tornando-se absolutamente imprescindível. Bom, por outro lado, falando muito francamente, além das notícias falsas, o leitor, hoje em dia, ainda precisa driblar verdadeiros lobos travestidos em pele de cordeiro. Como, por exemplo, veículos que se apresentam como jornais, mas fazem, na verdade, assessoria de imprensa para político. Isso mesmo. Já tem político, aliás, já tem veículo por aí defendendo até farra com dinheiro público. Dá para acreditar? Mas, afinal, do que vale uma voz que ninguém ouve? Este é o caso desses jornais que praticam mau jornalismo. Não é o caso do Vale. Por isso é tão importante que o jornalismo sério e crítico, que prima pela verdade, seja valorizado. Quem se curva diante dos opressores mostra o traseiro para os oprimidos. De quem é a voz do Vale? O Vale tem orgulho de empunhar diariamente a bandeira do jornalismo crítico e imparcial. Como dizem os mais novos, um jornalismo top. Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que seja publicado. Todo o resto é publicidade. Esta é a verdadeira voz do Vale. De quem é a voz? A voz é sua. A voz é nossa. Essa é a voz de o Vale.